Estou recebendo aqui o Padre Armando da Paróquia Santo Antônio. Boa tarde, Padre Armando, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Solange. Tudo em paz, tudo jóia? Fazia tempo que eu não vi, não é verdade? Descansou bastante? Oh, graças a Deus, graças a Deus. Foram tempos bons, precisamos descansar também um pouquinho, não é verdade? Também depois daquela festa, não é, Padre? É verdade, é verdade. Mas agora estamos de volta, estamos a todo vapor, na luta, trabalhando bastante. É muito bom, não é, Padre? É verdade, é verdade, é gostoso. Eu falo assim, que a pessoa que não trabalha, ela acaba vivendo em depressão, estou mentindo. Não, é verdade, é verdade, com toda certeza, né? A cabeça um pouco, sem muito pensar. Com toda certeza, queremos até aproveitar para rezar, né? Para tantas pessoas que estão sem emprego aqui na nossa cidade, tantas pessoas que estão passando por essa dificuldade aqui, a gente quer... Nosso Brasil, né? Pois é, pois é, infelizmente. Está uma dificuldade muito grande. E falando, né, já até falamos aí de depressão, mês de setembro é mês do suicídio, mês amarelo, né? Pois é, setembro amarelo. Setembro amarelo, que é algo que nunca antigamente se falava nisso. Não é verdade, né? Sim. Porque parece que se falasse, estava provocando o suicídio. E é o mês da Bíblia também, né? Então nós vamos bater um papo aqui falando um pouquinho da importância da nossa Bíblia na nossa vida e também da importância aí de buscar Deus para que não venha esse momento de querer cometer o suicídio, né padre? Pois é, sabe que às vezes muita gente tem Bíblia em casa, não é? Muita gente gosta de ter a palavra de Deus, a Sagrada Escritura lá em casa e deixa aberta na estante da sala, lá não sei em que salmo tem que ficar aberta a Bíblia lá. A única página que fica amarelo, misericórdia. Não, gente, eu não consigo me conformar com um negócio desse. E isso quando fica guardado. Pois é, às vezes eu já deixo dentro da gaveta, dentro do armário, usa para escorar o pé da mesa. Não, misericórdia, não pode fazer isso não, né gente? Vou fazer uma pergunta, será que sua Bíblia está cheia de poeira, não? Pois é, ó, se sua Bíblia estiver aí na sala da sua casa, você arranca essa Bíblia daí, porque a palavra de Deus precisa ser o livro da cabeceira da sua cama. Pois é, é lá antes de você deitar, depois que você acordar, tome a sua Bíblia, tome a palavra de Deus de manhãzinha, no finzinho da tarde, à noite. E é importante que a gente faça essa experiência da palavra de Deus, né? A Bíblia é um grande presente que Deus nos deu, para que de fato a gente consiga viver. Para que de fato a gente consiga colocar em prática aquilo que Ele nos deu de presente. Então não adianta a gente pegar o presente que a gente ganhou de Deus, deixar embrulhado lá o resto da nossa vida. Ô misericórdia, não! Está fazendo uma novela aqui para mim, gente! Mas é verdade, padre, você sabe que eu também, graças a Deus, eu tenho... A minha Bíblia chegou... Agora eu estou um pouco... Preciso melhorar, padre. A minha Bíblia chegou até sair as páginas dela, né? Porque quando a Bíblia está muito novinha, o que acontece, padre? Não está usando, né? Está nova, olha. Não, pior ainda, pior do que quando está nova, é quando é que ganha aquelas Bíblias pequenas, bota dentro da gaveta junto com vela, ramo, santinho, aquela gaveta bagunçada, que faz uns três meses que não abre lá. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos colocar em prática a palavra de Deus, né? Não adianta, todo santo ano, chega a setembro, a gente fica em pé para acolher a palavra de Deus cantando, e a gente não coloca em prática o que está lá. Não, não adianta, não pode ser dessa maneira, não. E qual conselho, padre, o senhor daria aí para as pessoas que estão, né, com a sua Bíblia? O que que a Bíblia nos ajuda, nos ensina, padre? Primeiro passo é não tentar ler a Bíblia inteira. Às vezes tem gente que fica neurótico com essa ideia, não, agora essa semana eu vou sentar e eu vou começar a ler a Bíblia de cabo a rabo. Não vai, não consegue, porque tem trabalho, tem criança para cuidar, às vezes mora com mais gente, tem escola, enfim, tanta coisa, e acaba desanimando, ah, mas como que eu não consegui ler essa semana, eu não vou ler mais. O primeiro passo é, separe que seja cinco minutos do seu dia. Sim, eu falo que tem que fazer tudo de manhã, antes de abrir a porta do quarto, porque abriu a porta do quarto, você esquece. Então, antes de você sair do seu quarto, cinco minutinhos, bota o despertador ali cinco minutos mais cedo, e aí você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ler de maneira especial pelos evangelhos, que são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a partir disso, a partir do mistério de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, da vinda do Filho e do homem ao mundo, fica tudo mais fácil, a gente consegue compreender a palavra de Deus de uma maneira melhor. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. Acredita no negócio desse? Eu acredito, porque tem gente que fala assim, eu abro a Bíblia, eu vejo uma palavra lá, que fala de morte e tal, falando, não é nem pra mim sair de casa outro, tá certo? Não. Não, que o povo às vezes fica com medo. Pois é, o povo fala, o povo às vezes pensa dessa maneira, mas a palavra de Deus é presente, a palavra de Deus é coisa boa, e a gente não tem que ter medo de Deus. Deus é aquele que não olha pro passado, não olha pro pecado, Deus não olha pra trás, praquilo que a gente fez ontem. Deus só sabe olhar pra frente, Deus só sabe olhar pra gente com esperança. Então, mais do que nunca, a palavra de Deus é o livro da esperança, pra todos nós, é o livro que manifesta o amor de Deus na história da nossa humanidade, na história da salvação, desde os nossos primeiros pais. Então, padre, quem não tá, depois eu pego, tá gente? Quem não tá acostumado a ler a Bíblia, né, esse mês de setembro, então o conselho, o senhor daria a diga de começar pelo Evangelho? Se não, comece pelo Evangelho, ou se não, comece pelas cartas paulinas, pela literatura joanina, pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento, de qualquer maneira, fica mais fácil. Na Bíblia Católica, nós temos 73 livros. Então, desses 73, começa ali pelos quatro, dos Evangelhos, vendo um pouco mais da passagem de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, e muito mais do que aprender da vida de Jesus Cristo, a gente tem que imitar a Jesus Cristo na nossa vida também. Imitar. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, abrir a palavra foi aquilo que Deus tinha pra falar pra mim. Quando fala dessa maneira, tudo bem, até que louvado seja, né? Agora, quando já fica com medo, fica receoso, essa não é a ideia. Não é por aí, né? A Bíblia nunca deve servir pra colocar medo na gente, a Bíblia nunca deve servir pra trazer pra gente o receio de fazer alguma coisa. Pelo contrário, Jesus nos fala lá, em João 10, 10, eu vim pra que todos tenham vida, e vida em abundância. E viver a vida em abundância, é viver uma vida tranquila, uma vida gostosa de ser vivido. Mês de setembro, mês da Bíblia. Vamos incentivar o pessoal aí, padre, a realmente sentir o gosto pela palavra. Pois é, não pode desistir, hein? Ó, se você tá com problema de vista, se as letrinhas estão ficando cada vez menores, mais difíceis pra você, não pare, não desista, pegue uma Bíblia com letra maior, ou agora a moda, né? Os aplicativos de celular, tem aplicativo que desperta o celular, aí já ora, e agora, que tal parar cinco minutos pra ler a Bíblia? E aí já traz um trecho da Sagrada Escritura pra você. Porque às vezes muita gente tem dificuldade pra conseguir manusear a Bíblia, não é? Claro, são duas grandes partes, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós temos as literaturas, o Pentateuco, os Evangelhos, etc. Mas às vezes o pessoal se perde ali pra manusear, etc, etc. Não importa. O que importa é que agora a gente tem tanta coisa digital, que facilita demais pra gente conseguir encontrar aquele livro, encontrar aquele trecho bíblico que a gente tava procurando, já fazia tempo, já fazia bastante tempo. Mais ainda, nós temos muitas traduções da Bíblia. A primeira Bíblia, que chegou no Brasil, chegou no ano de 1950, era uma Bíblia da edição Ave Maria, que havia sido já traduzida do latim pro francês, do francês pro português aqui no Brasil. Existe uma expressão em italiano que diz assim, Tradutore traditore, o tradutor sempre é traidor. Justamente se manifestando que às vezes perde um pouco do sentido real da palavra, daquele trecho. Então hoje nós temos muitas traduções, temos muitas Bíblias diferentes, que trazem palavras diferentes. Nunca deixe de ler o rodapé da sua Bíblia, que isso é importante, isso nos ajuda a entender melhor. O que seria assim pra quem nunca leu? O que estaria no rodapé? No rodapé nós temos explicações, na maior parte das vezes nós temos explicações atualizadas. Conforme o tempo vai passando, aqueles que estudam a Bíblia, que a igreja chama de exergetas, eles vão como que atualizando a mensagem, atualizando sempre a palavra de Deus. E aí fica mais fácil da gente conseguir compreender aquilo que está sendo expresso pra gente lá no texto bíblico. Porque na realidade, né, Fábio, independente dos católicos, evangélicos, a Bíblia é uma só. Sim, sim. Muitas vezes falam assim, ah, mas a minha Bíblia não é católica, a minha Bíblia é evangélica, não sei se é assim que fala, né? Então, mas é uma palavra só, não é? Claro, com toda certeza. Pode ter diferença de algumas palavras. Exatamente. Como a gente estava falando. É a diferença da tradução. Mas mesmo dentre as Bíblias católicas, também existe diferença da tradução de algumas palavras. Sim, sim. Eu vejo porque eu tenho a Ave Maria e a, qual que é a mais? A Pastoral. A Pastoral, né? Então, ela tem mais ou menos uma tradução mais ou menos igual. Aí você pega lá, quem estuda mais a palavra, aí tem a Jerusalém, tem a Paulina, não tem? Tem, dos nossos irmãos evangélicos é a tradução do João Ferreira de Almeida, que também é uma tradução muito boa, com toda certeza. Enfim, eu acho que diante de tanto amor expresso num livro só, aquilo que menos deve nos preocupar deve ser a maneira como esse amor expresso. O importante é não deixar a Bíblia... Na gaveta, nem na estante da sala. Vamos fazer uma dinâmica aqui nesse mês de setembro, né? Para que possamos realmente estar acabando o mês, mas vamos começar por aí, né, Padre? Exatamente, é porque não... Padre, fala para mim um livro que o senhor acha muito gostoso, Guilherme. João, o Evangelho de João. Eu gosto muito pela sua riqueza, pela maneira como ele traz os detalhes, e cada detalhe tem um símbolo, cada detalhe tem um significativo. O Evangelho de João. O Evangelho escrito por João, o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João, para mim, é de uma beleza sem tamanho. Eu gostei muito, eu falo que é sofrência, né? Mas eu gostei muito de ler João. Verdade? Se identificou ali com o João? Nossa, eu estava... Gente, mas eu estava numa fase de João mesmo, né? E eu peguei o livro de João, comecei a ler, e me marcou muito, porque assim, ler qualquer dia, gente, eu achei muito... Você que está passando aí por um monte de problema, você vai ver que seu problema é desse tamanho, né? Porque João ficou sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. A única coisa que ele não perdeu foi a fé. Pois é, coitado, escutou tantos outros, escutou tantos amigos dele, que por fim só se deu bem quando escutou a voz de Deus, não é? Através da fé. Através da fé, porque na realidade ele perdeu, né? Se for ver, perdeu tudo. E essa é a nossa vida, né? Padre, então a Bíblia tem histórias assim, se a pessoa que está em casa começar a ler, vai ver que fala, meu Deus, demorei muito para começar a ler. Não é verdade? É verdade, com certeza. E uma, assim, algo que marcou muito o senhor na Bíblia. Então, pois é, dentro do Evangelho de João, eu gosto muito do episódio das Budas de Caná, Mas, ainda assim, na minha vida, fala muito alto o profeta Jeremias. Gosto muito, inclusive, o meu lema de ordenação foi tirado do livro do profeta Jeremias, 1,5. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Nossa, do que eu, padre? E nas Budas de Caná eu também gosto muito. E quando eu fazia Evangelização, padre, teve um retiro que nós recebíamos um quadro, né? Um quadro, não. Um, como que fala? Um ícone. É, um ícone do quadro. E a pessoa tinha que se achar naquele, naquelas imagens. E eu recebi da Buda de Caná. Que legal, que legal. Mas aí eu tenho que me encontrar lá, gente. Devia onde eu tenho que me encontrar, padre? Ah, meu Deus do céu. Uma mulher que estava lá no canto, olhando tudo o que estava acontecendo, né? Muito xereta com tudo, né? Então eu acho interessante, gente. São coisas assim, que se a gente falar de Buda de Caná, a gente só pensa, ah, o milagre. A mãe pediu, o filho atendeu. Mas a hora que você começa a se aprofundar, você vê assim, que tem muita coisa que a gente pode estar nos vendo, né, padre? Não é simplesmente na Maria e em Jesus. Claro, pois é. Eu acho muito interessante Jesus que faz a transformação da água em vinho, mudando completamente o modelo, o paradigma de religião. A religião de Jesus não é religião sem graça, não é religião da água, não é religião da pedra, da talha pesada de pedra, da lei, da tábua da lei. Não. A religião de Jesus é a religião do vinho. É a religião da festa, é a religião da vida, é a religião da alegria. É isso. Jesus vem para transformar, através da Sagrada Escritura, tudo aquilo que é tristeza na nossa vida, é a alegria. Padre, muito obrigada. Eu queria, sim, que o senhor voltasse mais vezes. Vou pedir para o senhor voltar já, se der essa semana, porque a gente está falando um pouquinho do suicídio, né, que ainda nós estamos no mês de setembro, mês amarelo aí. Padre, para terminar, convence o povo aí, padre. Pois é, aproveita enquanto é tempo, não é verdade? Faça uma experiência com Deus. Diante de tanto tempo que a gente perde na nossa vida, diante de tanta coisa, às vezes até coisa boa, que a gente lê na nossa vida, aproveite também para ler a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que é um dos tantos meios, é um dos tantos canais e instrumentos pelos quais Deus age na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Não desperdice essa oportunidade que Deus te dá. Santo Agostinho falava assim, eu tenho medo do Deus que passa. Então não deixe Deus passar na sua vida, não. Aproveite-o agora. Leve essa bênção para a sua casa, leve essa bênção para a sua família, você que está na sua casa, fale, Senhor, eu quero que essa bênção entre aqui, em todos os cômodos, eu quero que essa bênção esteja no meu quarto, eu quero que essa bênção esteja na minha cozinha, na sala da minha casa, na garagem. Eu quero que todas as pessoas que entrem aqui nessa minha casa, encontrem a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso no amor. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti